Olha, é o seguinte, vejam agora o tipo de merenda, preste atenção, você vai ver agora o tipo de merenda escolar que está sendo distribuída aos alunos da escola estadual Augusto Ferraz, no bairro industrial em Aracaju. Pode saltar aí, produção, as fotografias. Olha, de acordo com informações de funcionários que não querem ser identificados, claro, essas fotos foram retiradas do colégio, o cardápio está sendo improvisado porque não tem merenda. O cardápio é arroz com feijão e nada mais, na dica de nada, não tem uma proteína, não tem carne, não tem frango, não tem nada, mas parece uma lavagem de porco, essa que é a grande verdade. Eu queria ver se o diretor da escola estivesse comendo com essa mesma comida aí, o secretário da educação, é inadmissível que se gasta milhões, milhões de reais com licitações envolvendo merenda escolar e está nessas condições. A Secretaria de Estado da Educação informou que vai enviar uma equipe de fiscalização, disse ainda que não tem solicitação da escola, mas que mesmo assim enviou proteína e outros itens, ou seja, jogou a responsabilidade nas costas da diretoria da escola, viu? Vamos acompanhar isso de perto. Vamos lá, vamos lá.